Essa semana foi marcada por uma série de protestos realizados em frente à Prefeitura de Teresópolis, funcionários insatisfeitos com a atual situação econômica da gestão Arlei Rosa, que, boa parte, não recebeu ainda os salários relativos ao mês de maio e que deveriam ter sido depositados, segundo a lei orgânica, até o dia 5 de junho. Isso foi gerando um movimento que ganhou força durante a semana. E esse movimento atacou veementemente o prefeito Arlei Rosa, a Câmara Municipal também foi muito criticada e a representação sindical legalmente constituída em Teresópolis, cuja presidente é a Andréia Pacheco, que estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Diário TV. Junto com a Andréia também o Rafael Marquette Faria, que é o fiscal da Prefeitura de Teresópolis e a presidente da comissão que criou o plano de cargos, carreiras da nossa prefeitura. Andréia é conosco aqui, então, já de imediato, Andréia, uma das grandes críticas que o sindicato recebeu, ou a diretoria, foi não ter se envolvido nessa manifestação, não ter participado do que aconteceu durante essa semana. Qual a posição que você pode passar da diretoria do sindicato e que resposta pode ser dada ao funcionalismo em torno dessa situação? Olá, Andréia, olá a todos os telespectadores da TV Diário. Andréia, nós somos uma entidade. Hoje, qualquer manifestação manada do público, ela é válida e justa. Só que nós não podemos legitimar como entidade uma manifestação fora do horário, depois, antes, no horário de expediente. Em nenhum momento, esse grupo de manifestantes, que eles queriam fazer uma manifestação, fizeram a partir de segunda-feira, procuraram a entidade pedindo apoio. Nossa entidade aguardou até o quinto dia, que é o dia, o quinto dia do mês subsequente, conforme determina a lei orgânica, que foi numa sexta-feira, ponto facultativo, para que se tomassem as decisões. Na segunda-feira, dia 8, o Sindicato PMT começou já a agilizar a Assembleia Geral, começou a fazer as ações jurídicas cabíveis, que a diretoria, ela só pode fazer, que ela tem procuração, a partir do momento que todo mundo sindicalizado, a defender os direitos juridicamente. Quanto a qualquer manifestação, ato público, ele tem que ser emanado de uma Assembleia Geral. E, para se marcar uma Assembleia Geral, eu tenho prazos mínimos dentro do Estatuto. Então, na segunda-feira, nós fomos procurar local para fazer, porque a sede do sindicato não cabe em uma Assembleia Grande. Nós fomos pedir apoio à federação. Eu precisava da agenda do presidente Marcos, para que ele estivesse, nos apoiasse e nos auxiliasse, além de orientar, além de todo o apoio de logística que a gente precisa. Então, eu precisava de confirmar a agenda do presidente Marcos e tudo encaixou para o dia 15. Publicamos o edital até no Jornal Diário, saiu publicado na quarta-feira, na terça-feira eu já tinha o local, já tinha a data, já colocamos na nossa página do Face, publicamos, nós estamos, porque nós temos que mobilizar a categoria. E mobilizar 5 mil pessoas não é através de Facebook, porque muita gente não tem acesso a Facebook. Então, é a imprensa, é a rádio, é carro de som. E, principalmente, a gente tem que conversar com o servidor. Porque a gente vive hoje numa democracia, mas funcionário antigo já comeu muito sal grosso dentro da prefeitura, o pessoal da saúde teve uma greve de nove meses, foram mandados embora, foram ameaçados. Então, hoje existe aquele medo do servidor ir para as ruas solicitar os seus direitos. Então, o sindicato tem que estar presente, convocando e conversando com o servidor. E eu tive um tempo hábil disso de três dias. Eu não posso fazer isso de uma hora para outra. Então, ela foi marcada para o dia 15, dependendo de agenda de local, agenda do presidente da federação. Não é para dar tempo ao prefeito para fazer o nosso pagamento, conforme alguns dizem. Porque este mês, Rafael, a gente não tem muita informação de quando vai pagar. Não tem dinheiro. Mas se pagar amanhã, se pagar segunda-feira, isso não quer dizer que vão pagar mês que vem. Então, a nossa assembleia tem que sair decidida. E se dia 5 do mês que vem atrasar de novo? Como é que nós vamos agir? Então, isso tudo tem que ser decidido junto com a categoria. Não é a diretoria do Sinti-PMT. São passos que precisam ser dados para que o movimento ganhe legalidade. Ganhe legalidade. Porque a partir do momento que você falta o trabalho, existe uma série de coisas. Quando a gente fala, são no mínimo 30 dias para fazer alguma coisa, em questões de paralisação, em questões de greve, são leis que têm que ser cumpridas, prazos legais, documentos como ofício. A gente tem que esgotar o último momento de negociação, quando não tem solução. Temos que esgotar a negociação. Temos que comunicar a toda a cidade. Temos que ter documentos para provar ao juiz que a greve, ela é feita porque não conseguimos um acordo. Nem o judiciário, nem a Câmara. É todo mundo. É um trabalho grande que o sindicato está fazendo. Então, o pessoal fica foito, está todo mundo nervoso. Hoje fazem sete dias de atraso de pagamento. Eu também estou sem salário. Rafael também está sem salário. Não é só professor. É administração, é fiscalização, é serviço público, é saúde. Quem ganha? Acima de R$ 2.350, não recebeu. Deixa eu aproveitar e cumprimentar o Rafael Marques. Rafael é um fiscal de atuação bastante conhecida aqui em nossa cidade, que participou também, né, Rafael, da criação desse plano de cargos, carreiras aqui da Prefeitura de Terezópolis. Como é que a gente analisa esse momento, Rafael? É um momento de crise, a Prefeitura não tem dinheiro. Esse plano vai ter algum impacto direto na Folha? Será que para o próximo mês, quando entra mais uma parcela, isso não vai impactar ainda mais a Folha? Como é que a gente pode analisar isso aí? Bom, bom dia a todos. Tem um impacto na Folha, sim. Tem um impacto nas custas, nas despesas do município, sim. Mas esse impacto, como toda despesa, segundo a legislação até federal, tem uma previsão. Isso foi conversado ao longo de 2012, 2013, na confecção, no ajustamento do próprio plano de carro, carreira e salário do servidor. Essa negociação, esse ajustamento, esse estudo, nós fizemos de uma forma bem coerente, acompanhado. Convite da Andréa, poxa, foi um atacado espetacular. Convidou técnicos de EESE com uma especialização muito grande na área e que vieram assessorar a gente na confecção do plano. Quer dizer, foi mais uma adição a isso aí. Bom, na negociação que nós tivemos com a Prefeitura, com a Controladoria, Fazenda, os órgãos que mexem com o dinheiro e planejamento, foi ajustada, a própria Prefeitura nos propôs que o plano fosse escalonado, eles fizeram estudo de impacto, fosse escalonado em seis parcelas, o que de uma vez não dava, o cofre da Prefeitura não aguentava, então escalonaria em seis vezes. Bom, nós estamos agora em julho para receber a antepenúltima parcela, o plano acaba de ser pago em julho do ano que vem. Tudo isso foi feito em impacto orçamentário, foi aprovado esse impacto orçamentário, então havia previsão. A própria Prefeitura nos passou, e aí eu tenho que ressaltar, na época que ela faria também alguns ajustes. Por exemplo, haveria uma diminuição dos cargos, uma diminuição das despesas, para que pudesse ser programado e pago direitinho o plano de cargos e carreira e salários. Bom, o que a gente não viu e tem visto com preocupação é que não houve essa contrapartida da Prefeitura de lá para cá, de 2012, 2013 para cá, e isso nos deixou bem preocupados e pode ser um grande indicador, eu acredito que é, desse problema que nós estamos passando hoje. A gente observa principalmente que essa preocupação que houve na confecção do plano, junto aos gestores e pela representação sindical, de se criar um planejamento, não houve também por parte da Prefeitura que, de repente, por essa falta de planejamento, permitiu que acontecessem sequestros na conta, pagamentos de precatórios. Quer dizer, de repente, Andréia, faltou um planejamento na visão do sindicato, obviamente estamos falando aqui de opiniões, faltou um planejamento da gestão para que esses sequestros não acontecessem, não fosse esse olho do furacão que hoje está causando todo esse problema? Com certeza, porque todo o planejamento foi feito e não houve, nós estamos dentro da lei de responsabilidade fiscal, nós não passamos do limite de folha de pagamento. Este mês, com esse novo aumento, a gente não chega a 51% do limite permitido pela lei de responsabilidade fiscal. O que eu bato o tempo todo na tecla é, cadê a Secretaria de Planejamento? Cadê o planejamento? Cadê o planejamento? Por que não fizeram no LOA, que são as leis das diretrizes orçamentárias, a lei orçamental anual, que não viram que teria esses sequestros, que não viram que teria pagar a Praça Olímpica, pagar a FESO? Isso teria que estar dentro do orçamento. Então, isso é o quê? Falta de orçamento, falta de planejamento. E a secretaria responsável por isso é a Secretaria de Planejamento. Então, eu acho, além disso, eu fico assim desesperada. Para que 23 secretarias? Para que tantos subsecretários? Se você olhar o subsecretário, ganha mais do que vereador. Não estou tirando mérito de quem trabalha, porque a gente sabe que tem muito funcionário subsecretário que trabalha muito, que inclusive tem subsecretário de fachada, que quem trabalha é o subsecretário. Só que se a gente está vivendo uma crise, um momento assim, eu lembro que no governo do Dr. Petto, houve essa crise e os secretários ficaram três meses sem receber. Eu lembro que no governo passado, as primeiras damas não tinham salário. Então, eu acho que se é para cortar na carne, está na hora. Passou da hora, tá? Foi cobrado pela diretoria do Sindicato PMT, qual seria a posição? Porque ele me chamou lá que vai cortar GSE, que vai cortar hora extra. Cortou hora extra, então não trabalha, porque hora extra é hora trabalhada. Se ele não pagar, o funcionário não é obrigado a pagar isso. Está protegido por lei. Então, vai cortar só na carne do trabalhador? Está na hora de se movimentar. Está na hora de todo mundo pensar o seguinte, quem movimenta a máquina administrativa? Secretário? Não, é funcionário. É o gari que está ali trabalhando, é o professor que está dando aula, é o fiscal que está ali trazendo. Eu fiquei apavorada, nós estamos aqui com uma anistia aí, porque os cofres estão públicos. O feriado, propaganda na feirinha na cidade, o feriado a fazenda fechada. Quer dizer, a hora de receber, que o turista está aí, de receber, propor a anistia, não tem a fazenda trabalhando? Então, cadê esse planejamento? Cadê essa responsabilidade? Eu acho que está na hora, sabe, de um choque de ordem dentro da prefeitura, dentro da secretaria. Vamos diminuir, 23 secretarias demais. E está limpando dentro de casa. Lógico, para eu arrumar minha casa, eu boto os móveis para cima, depois eu boto para baixo. Eles não estão fazendo isso. Eles estão varrendo a sujeira de baixo do tapete. E vai explodir. Vai explodir esse mês, vai explodir esse mês, vai explodir mês que vem. Até quando? André, para a gente tocar aqui rapidinho, eu acompanhei todos os dias a movimentação dos servidores na em frente à prefeitura. Vou fazer duas perguntinhas para você em uma. A primeira, o sindicato reconhece alguma legitimidade nesse movimento, já que houve uma grande mobilização, houve assembleia, eles tentaram seguir os passos legais, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, eles reclamam que na terça-feira, se não me engano, foram até o sindicato e não foram recebidos pela diretoria ou tiveram o portão fechado. Você quer passar essas duas posições? Há legitimidade nesse movimento? E por que a manifestação não foi recebida no sindicato? Toda manifestação, uma manada do público, ela é legítima, está na Constituição. Agora, quanto a legitimidade legal para representar uma categoria, não é. Eles têm, porque nós é que somos, nós temos Ministério do Trabalho, nós temos CNPJ, Código Sindical. Um grupo, lógico, revoltado, está todo mundo chateado, está todo mundo, eu também estou, resolveu fazer uma manifestação. Nenhum momento esse grupo nos procurou no sindicato. Na terça-feira, seis horas da tarde, mais de 50 pessoas, com megafone, com panela, com apito, berrando, tentam invadir a sede do sindicato. Nenhum momento, a gente tem telefone, a gente passou o dia todo lá, se queriam ser recebidos, não passaram o dia na manifestação? Vamos tirar um grupo aqui, vamos lá ouvir o que o sindicato quer. Quando você vê aquilo, você mais um diretor e três funcionários, o dia inteiro a gente trabalhando juridicamente, vendo o negócio de assembleia, vendo hora, fazendo cartaz, fazendo edital, o dia inteiro. Por que não nos procuraram? Quando chega esse grupo de pessoas, batendo balata, portão, chutaram o portão, tive que chamar a PM, disseram que inclusive tinha arame farpado lá para o professor não entrar, porque eram essas palavras de professor, não era sempre do professor. E não é verdade, desde quando que o professor precisa pular o muro para entrar? O arame farpado está lá, porque teve ladrão lá dentro, entendeu? Nós pegamos ladrão lá dentro. Então, nós, com medo, eu estou com medo até hoje, eu tenho medo de andar na rua sozinha, porque o que acontece? Um grupo de gente, todo mundo nervoso, um perde um pouquinho a noção, joga uma pedra, quebra um... Ali tem material, tem patrimônio, eu tenho computador, eu tenho documentos, eu tenho aquilo ali. Entra ali dentro para quebrar tudo? Qual é a minha responsabilidade? E se eu sou machucada? Porque eu tenho no meu WhatsApp, assim, Andréia, deixa a PM entrar para você sair com ele e proteger a sua integridade física? Eu tenho isso no meu WhatsApp. Então, é intenção. O tempo todo, o tempo todo. Eu só não. Aí eles botavam assim, deixa os funcionários saírem, não vai acontecer nada com eles, não. Quer dizer, se eu saísse, ia acontecer algo comigo. Então, eu fiquei, estou com medo, fui para a delegacia, fiz a IO, pedimos ontem medidas protetivas contra as lideranças dessa manifestação, porque se eles quisessem falar com o sindicato, quando eles começaram na internet, em nenhum momento na internet solicitaram a presença do sindicato. Aí, na terça-feira, eles vêm solicitar, querendo que eu receba uma comissão, daquela forma, não, eu fiquei com medo, meu funcionário ficou com medo, a minha diretoria ficou com medo. Porque, não, qual é a intenção? Se você tem intenção de conversar, qual é a intenção disso? Outra coisa, sindicato não é dono de cofre, sindicato não é prefeito para pagar. Então, vai para a porta do sindicato para fazer o quê? Manifestação? Eu não posso pagar ninguém? E assusta, porque Terezópolis é uma cidade tranquila, né? Tranquila, assusta. Nós não vemos isso acontecer. Nunca vi a entidade que te protege, você vai agredir, aí diz, não, mas ninguém ia te bater, ninguém ia te entrar. Quem me garante, vai 50 pessoas lá para a porta? Sai um que resolve, vira por por aí, né? André, para a gente orientar, né? Nosso tempo já está esgotando, mas não podemos perder essa oportunidade, você aqui conosco. Augusto, além de não receber, o Rio Card também, o Vale Transporte, muitos funcionários não foram carregados, acho que ninguém foi carregado, né? E o funcionário, sem salário e sem dinheiro para ir trabalhar. Que orientação o sindicato dá nesse caso? A pessoa que não tem dinheiro para ir ao trabalho, a falta dele nesse caso é válida? Qual é a orientação? Não, não pode haver falta. O que a orientação do sindicato? O servidor faz por escrito, informando a sua direção, ao seu chefe imediato, que ele não recebeu, que ele não tem condições de trabalhar, porque a Constituição nos garante o direito do Vale Transporte. Então, não tem como ir trabalhar, ponto. Deixou ali assinado. A direção, a chefe imediata, não quis receber, vai ao sindicato, entrega ao sindicato, porque a entidade, eles recebem. Eles são obrigados a receber. Isso não é de hoje, que de vez em quando atrasa, o pessoal liga para lá e a gente orienta o funcionário a ir trabalhar. Alguns não vão e ninguém leva falta. Isso é fato. Então, funcionário, se você não tem condições de trabalhar, o sindicato está lá, você vai levar seu nome, sua matrícula e a cópia da sua, que não quiseram receber, que o sindicato recebe e a gente tem um jurídico para proteger o direito do trabalhador. A questão da Tereprep também é um assunto que já vem sendo acompanhado pelo sindicato. Se você falasse rapidamente para a gente sobre essa questão, é que também está aí no olho do furacão, essa situação que os aposentados também acabaram não recebendo. É parte disso. Inclusive, quem pediu o primeiro relatório oficial ao Tereprep foi o sindicato. Quando nós recebemos o relatório, solicitamos uma conversa com a prefeitura. Aí o secretário de fazenda falou que não tinha condições de pagar, que tinha uma negociação da época, quando foi criado o Monte Pio, 36 milhões, que até hoje não tinha sido votado para a divisão desses 36 milhões, e que, enquanto não votasse isso, o nome da prefeitura não ia sair do calque e eles estariam sem condições, porque tem muita verba do NPS para voltar para a gente, porque muito funcionário junta o tempo que trabalhou na CLT para poder aposentadoria. E esse dinheiro está lá no NPS, não veio para o cofre do Tereprep. Mas, para cobrar esse dinheiro, o nome tem que estar no calque. A prefeitura, gente, todo mundo tem vergonha da SPC, a prefeitura vive no SPC do governo. Então, o que aconteceu? Aí ele falou, não, Andréia, esse ano não dá, mas a partir do ano que vem estaremos pagando a cota patronal. Porque eu quero deixar explicar o seguinte, o dinheiro é descontado do servidor, sai em torno de 1,6 milhão, eu tenho um relatório lá. A folha de pagamento é 3,3 milhões. Então, a prefeitura tem que pagar os 15%, que é a cota patronal, e esse dinheiro cobria a parte que foi restante da folha de pagamento e ainda fazia o fundo. Só que a prefeitura, desde 2013, não fazia esse repasse da cota patronal. E isso fez o quê? Que a Terepreve fosse no fundo de pensão e fosse pegando o dinheiro para pagar o funcionário. É a nossa poupança. Acabou o dinheiro. Aí, infelizmente, a lei do fundo de pensão diz que, se o fundo de pensão acabar o Terepreve e não aguentar pagar, a prefeitura suma a folha. Então, nós queremos o nosso dinheiro. Nós já fizemos denúncia ao Ministério Público, nós já pedimos duas vezes à Câmara, tive resposta do doutor Francisco, essa semana, porque ano passado eu já cobrei da Câmara, porque o sindicato tem que provocar o Ministério Público e a Câmara. Eu não posso fazer uma ação de improbidade administrativa, porque o sindicato não tem esse poder. Então, o sindicato está cuidando desse assunto há muito tempo e ninguém resolve. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos levar, vamos explicar isso para a Assembleia e é mais um motivo para a gente tomar uma decisão sobre isso. Assembleia, segunda-feira. Obviamente, a representação do sindicato vai estar lá, o funcionalismo está sendo convocado e não há dúvida que também esse grupo que está se mobilizando vai participar dessa movimentação. Qual a expectativa da diretoria do sindicato para esse encontro, que pode ser, de fato, o primeiro encontro do sindicato com esse grupo que está se movimentando e se mobilizando para esse trabalho? Eu estou muito preocupada. Eu vou ser muito sincera, porque a forma que eles foram para a porta do sindicato, inclusive, eu tenho medo, inclusive, eu estou com um problema sério na direção do SEAC, por causa dessa postura deles, o SEAC não quer... O SEAC onde está marcada... O SEAC onde está marcada... O que a gente antes faz, que é o local maior que tem em Teresópolis, não tem como funcionário público se fazer assembleia em praça pública, né? Então, eles estão preocupados na direção do SEAC, estou lá conversando com o padre, estou lá pedindo, pelo amor de Deus, como é que eu vou trocar agora uma assembleia, um edital, depois de tudo certo? Mas a gente fica receoso. Eu peço aqui, encarecidamente, é hora de união, é hora de paz, todo mundo está nervoso, está todo mundo sem salário, não é só professor, é todo servidor público que ganha acima de 2.350. Eu peço encarecidamente, vamos fazer uma assembleia com calma, com tranquilidade, para que possamos, dali, tirar decisões importantes, produtivas, chegar lá, igual estão fazendo campanha, Ah, vamos tirar a presidente Andréia, vamos fazer abaixo-assinado lá, vai perder o foco da briga. E se quiser tirar a presidente Andréia, o estatuto é bem claro, dois terços de assinatura, entra com protocolo na secretaria do sindicato, pede uma assembleia, desses dois terços que assinaram, tem que estar presente, justificando o motivo, porque querem tirar a diretoria. Isso é o que determina a lei. A diretoria que foi eleita democraticamente. Democraticamente. Ou então, eles dizem que a gente mudou o estatuto. Mudamos o estatuto e teve assembleia, teve convocação, fomos de porta em porta, como a gente sempre faz. Então, se as pessoas não foram, os que estiveram lá decidiram pela maioria, porque é assim que funciona, é assim que está a lei. Então, o que foi mudado, a única coisa, são poucas nuances que foram mudadas. Uma das coisas foi, a eleição passou a ser em dezembro, era em agosto, por causa do ano fiscal. Quando eu entrei, eu encontrei um sindicato com muitos problemas e ficou na minha responsabilidade de resolver. Assim não, igual o governo, eu não posso deixar dívida para o outro, eu tenho que fechar o ano em dezembro com as contas perfeitas. Essa é a minha obrigação. Por isso que foi modificada a eleição para dezembro. Perfeitamente. Bom, o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer muito a presença da Andréia, do Rafael, aqui nos estúdios da Diário TV. E esse é o nosso compromisso. Durante toda a semana, nós acompanhamos a manifestação de servidores, acompanhamos todo o movimento, como toda a cidade também teve oportunidade. E, obviamente, o jornalismo é feito assim. Os dois lados têm que falar. E sempre tivemos também com o canal aberto para que a prefeitura se manifestasse, seja através de sua assessoria de comunicação ou através do próprio prefeito, que não tem atendido nem o presidente da Câmara. Mas temos tentado, de qualquer forma, fazer contato. Muito obrigado. mais uma vez... Eu gostaria de fechar o seguinte em relação ao plano de cargos e salários e até botar isso para o funcionalismo. Nós estamos vivendo um momento de preocupação. Está todo mundo sem dinheiro. Eu sei como é que é porque eu também estou passando por isso. Eu vim aqui até a convite da Andréia em apoio porque eu entendo o seguinte. Nós estamos passando por uma série de problemas. O plano de cargos e salários, e a Andréia está sendo hoje bucha de canhão para muita coisa, o plano de cargos e salários. Eu venho aqui falar realmente disso. Eu sou teu amigo, falo e participei desse processo desde o começo. Até do começo de outros planos e em outros governos. Foi aprovado, foi para frente porque a Andréia batalhou e guerreou muito por isso. Entendeu? Não é puxação nem nada, não. É uma coisa que é reconhecida até por todo o funcionalismo. O mérito desse plano tem um mérito muito forte da Andréia, presidente do sindicato, que batalhou e brigou muito. Conseguimos muitas coisas durante a negociação nessa batalha, do dia a dia, durante o plano, da implantação dele. Então, é uma coisa que o funcionalismo conseguiu que, pelo que eu entendo, eu pelo menos sou novo de prefeitura, estou lá desde 97. Nós nunca tivemos isso. Hoje, eu e muitos aí, acho que 100% do funcionalismo, ganho um salário melhor, muito melhor, mais digno, por causa do plano de cargos e salários. Nós temos que defender isso e não deixar muitos espertalhões que estão se aproveitando de movimento, usando muitas pessoas para criticar o plano. Ah, porque o plano é que tirou dinheiro da prefeitura, porque o plano é o culpado, porque o plano é isso. O plano não é o culpado. O culpado, desculpa falar, estou sendo bem claro e falando com todo mundo, é a falta de planejamento que houve da prefeitura por não ajustar seu caixa. Esse é o problema. O plano não é um problema, o plano está aí, com a graça de Deus vai até o final, a gente vai aos tantos barrancos nesse período agora de crise, mas nós vamos chegar lá. O funcionalismo todinho tem que defender a questão do plano, não aproveitar a briga política ou é tira prefeito ou bota prefeito ou bota ciclano ou bota fulano, é defender o plano que o plano foi uma grande conquista de décadas de um sindicato antigo que vivia isso. Eu quero aumento, eu quero aumento. Não tinha uma base técnica, não tinha uma conversa técnica e profissional para resgatar, para reivindicar isso aí. E com a Andrea nós tivemos. Só para deixar isso bem claro, como funcionário público, nós temos que defender hoje o momento de união para defender o plano de carros e carros e salários, foi a nossa maior conquista nas últimas décadas. Perfeitamente. E quero convocar todo mundo segunda-feira, primeira chamada às seis e meia, segunda e última chamada às dezenove horas, na Praça Santa Tereza, edifício SEAC, na cobertura. Conto com a presença de todos os servidores públicos. Obrigada. Muito bem. Mais uma vez agradecemos a presença do Rafael e da Andrea Rafael, da comissão que criou o plano de carros e salários. Andrea é presidente do CIND PMT. Andrea Oliveira para a Diário TVA.